Olha só, o homem tenta se esconder atrás de um carro, mas é morto com vários tiros. Isto aconteceu no bairro Guaíra, aqui na capital. Moradores dizem que não é novidade que se deparem com crimes desta ordem na região. Você vê que a bala está comendo solta e mais uma vez, numa edição do Cidade Alerta. Os indícios encontrados pela polícia na cena do crime indicam um caso de execução. O homem, que aparenta ter aproximadamente 60 anos, correu por alguns metros e se escondeu atrás de um carro. Ele ficou entre o muro de uma casa e o automóvel, só que o pedestre foi visto e baleado. O socorro até foi chamado, no entanto, ele não resistiu. Era perto das nove horas da noite, no momento em que moradores da rua Pernambuco, no bairro Guaíra, em Curitiba, ouviram pelo menos quatro tiros. Rapidamente, eles deixaram as casas e encontraram a vítima caída na calçada. Policiais militares foram chamados, viaturas vieram até o bairro, mas na chegada delas, o autor, ou até mesmo os autores, já tinham fugido. Moradores já descansavam durante a noite, no momento em que ouviram os disparos. Sim, ouvimos em torno de uns quatro, cinco tiros em sequência. Aparentemente, parece que ele estava tentando se esconder. A moradora já está há alguns anos no bairro Vila Guaíra, que fica bem perto do limite com o bairro Parolim. Neste tempo, ela já viu vários casos de violência, tantos que até pensa em se mudar. E dá muita insegurança, dá até ficar pensando em querer se mudar. Mudar daqui. Você pensa nisso? Sim, com certeza. Depois dessa, agora...